O homem foi preso após a polícia militar encontrar um local utilizado como laboratório para refino de drogas no setor Fonte das Águas, em Goiânia. Segundo a PM, o homem foi abordado e apresentou documentos falsos. A polícia, então, foi até a residência do suspeito, onde encontrou porções de crack, pasta base de cocaína, munições de calibre 556, além de diversos materiais para a preparação da droga.